Meus amigos, estou fazendo aqui alguns experimentos usando capacitores eletrolíticos Esses que vocês estão vendo aí no vídeo, eu coloquei todos eles em paralelo Coloquei 8 capacitores de uma marca e 2 capacitores de marcas diferentes Vamos ver a reação Primeiro explodiu Eu imaginava que fosse sequência, mas eles começaram a explodir aleatoriamente Como vocês podem ver aí no vídeo Eu não entendi, eu estava esperando outra coisa Eu estava esperando que eles fossem explodir em sequência Mas por algum motivo que até agora eu não sei explicar Eles foram explodindo em uma sequência bem aleatória Que eu fiquei achando bastante estranho realmente Vocês saberiam responder porque eles explodiram assim nessa sequência tão aleatória Eu coloquei 35 volts e depois 50 volts E aí eles foram explodindo aleatoriamente